Em Varginha, dois carros bateram agora há pouco, agora de manhã, na Avenida do Contorno. Segundo a polícia, um dos motoristas não parou na parada obrigatória. Ah, meu filho, mas me ajuda aí, né? Se tem para, é pra parar, ué. Olha lá, não parou e bateu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que resgatou as vítimas, um dos condutores ficou preso entre as serragens ali. O outro motorista também ficou ferido e os dois foram levados para o Hospital Bom Pastor, onde foram atendidos e liberados. Eles não tiveram os nomes divulgados. Na verdade, não tem jeito de ficar preso na serragem ali, né, gente? A gente tá vendo imagens ali, preso na serragem, não ficou. O que acontece é o seguinte, como ele bateu na lateral do carro, o bombeiro não conseguia abrir a porta do carro. É isso que aconteceu. Era só soltar o cinto lá dentro, ele podia ser do outro lado, né? Tanto é que não precisou ser desencarcerado. Mas é que é o negócio, alguém tem que parar no pare. Se tem um pare, tem que parar. Se um não parar, é lógico que vai bater. Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas num acidente na BR-116, no Vale do Mucuri. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete saiu da pista, bateu numa canaleta e acabou caindo na ribanceira. Uma testemunha disse para a polícia que viu quando uma das rodas se soltou causando o acidente. Samila Rodrigues Franca, de 27 anos, não resistiu. O estado de saúde dos outros ocupantes do carro não foi divulgado. Esse caso foi na BR-116, foi perto da cidade de Caraí. Olha onde a caminhonete caiu, gente, lá embaixo, hein? Voou piedade de caminhonete para tudo quanto é lado, olha só. Meu Deus do céu. Então, vamos lá.